Fala pessoal, mostrando aqui pra vocês essa grande novidade que a gente tá tendo aqui Essa é a nova versão, nova versão não, setup da Blue7, tá? Pro GBPUSD, tô fazendo o backtest aqui na íntegra pra vocês verem, ó, desde janeiro de 2020 até o dia de hoje Lembrando, pessoal, que já tá otimizado aqui, tá vendo, ó, já tá otimizado aqui o in sample, o out of sample Então tá saindo agora as configurações em GBPUSD, tá vendo aqui, é GBPUSDM1, tá? Já, o nosso robô, pra quem já conhece de otimização, ele é validado já pra operar em OHLC, tá bom? Então, isso quer dizer que os backtests podem ser feitos em OHLC também, que é um backtest mais rápido, né? Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês agora os dados dessa configuração, ó A gente tem aqui 276.000 de lucro, né? E um drawdown de 105, né? É uma configuração mais ousada, né? Vamos olhar aqui, esse 105 foi agora no final, ó, tá vendo? Mês 3, ó, 3 do 7 de 2024 Foi agora, recém Tá vendo que ele deu esse drawdown maior Mas, até então, a curva funcionou bacana, tá vendo? Sempre bem certinho, né? Tanto é que eu tenho um outro robô meu aqui, que é um robô que eu chamo de renda passiva, né? Que ele tem essa curva de capital aqui, ó E tem esses dois drawdowns Só que nem por isso eu desmereço o robô Porque eu conheço o jeito que ele opera, entendeu? Então isso me dá uma segurança maior Agora, se a gente pegar uma outra configuração aqui Eu vou pegar, por exemplo, uma dessa daqui, ó Ou até mesmo essa daqui Ó, pra ver como que foi, tá? Desde 2020 também Pra gente ver, ela tem um pior, um pouquinho a menos de drawdown O financeiro dela também é menos, ó Tá vendo? Ela lucrou menos Aqui tá otimizada até dia 1 do 7 de 2023 Então eu coloquei um ano de out of sample, tá? Pra quem entende, já pegou a visão aí Quem não entende out of sample É uma otimização que a gente faz, por exemplo Que, por exemplo, ó Vou pegar Eu tenho esse espaço de tempo aqui, ó Suponhamos que eu tenho esse espaço de tempo aqui Suponhamos que é dia 23 aqui do ano passado E aqui pra frente É o restante do tempo, né? Então o que que eu faço? Eu faço uma otimização pra ela rodar Desse tempo aqui, por exemplo Janeiro de 2020 Até 2021 Aí tudo que passar daqui O robô tem que performar parecido ou igual Se ele performar, por exemplo, com curvas aleatórias Ele já não valida pra mim Entendeu? Então eu otimizo até um tempo E depois do tempo o robô tem que operar sozinho e performar bem Ele tem que ter um histórico bacana E um dos resultados bacanas, né? Então, por exemplo Isso aqui pra mim ainda não quer dizer muita coisa Agora, a partir do dia 1 de 2023 Ele já quer dizer alguma coisa pra mim Significa que, pô, ele continuou performando bem Então vamos ver como vai ser aqui Essa configuração No caso do período out of sample Que é fora do tempo de otimização Que é a partir de agora, inclusive A partir desse momento aqui Tudo que vier de lucro Significa que realmente O robô performou bacana Entendeu? Então, eu olho daqui pra frente Daqui pra trás eu já sabia que ia dar lucro Por quê? Porque aqui tá me mostrando Tá vendo? Do dia 20 do 1 até 1 do 7 De 2023 Ele teve esse lucro Agora vamos ver aqui Olha lá Show de bola, né? Teve aqui esse mesmo deslize aqui nessa região Vamos olhar aqui Deu 2.80 Pra cada 1 dólar de drawdown A gente ganhou 2.80 Tá bom Não é ruim isso daqui No longo prazo No curto prazo Ele vai performar melhor Mas no longo prazo A gente tem que ter Ciência de que Esses números aqui Vai ficar entre 3 e 4 No máximo ali Um 5 Vamos dizer, tá? E aqui, 58 mil Foi o pior cenário Ou seja Esse robô Dá pra você começar operando com ele Por exemplo Com 250 dólares E se acaso Performar Pior Ultrapassando Porque como não é um robô Que entra e sai na mesma hora E tal Dá pra você colocar mais capital Pra segurar a operação Pessoal, né? Isso muita gente não fala Porque tem medo de falar Pras pessoas Que é um vendedor de curso, né? Mas não existe um trader na vida Que eu conheci Que ganha dinheiro de verdade Que não aportou mais capital Pra segurar uma operação Fez um head Alguma coisa do tipo Entendeu? Então, por exemplo Pra esses momentos aqui, ó Tá vendo? Deve drawdown De repente aqui, ó Por exemplo Rodou todo esse tempo aqui, ó Ele rodou bonito Bonito assim, ó Lindo Aí essa aqui Essa região aqui, ó Né? Deu esse drawdown E aí a pessoa desiste De um robô bom Porque Mostrou que Não performou legal Por exemplo Daqui pra frente, né? Daqui esse pedacinho aqui, ó É a mesma coisa que esse pedacinho Tivesse aqui, ó Um drawdown aqui Nesse caminho Eu vou invalidar o robô? Não Então eu olho aqui Tá vendo, ó Olha aí os cenários De pior Ó, esse aqui foi o pior Que teve Ó, tá vendo? E se a gente parar pra analisar Ó, ele tava em Vamos fazer as contas aqui Dá pra fazer as contas, ó Ele tava em 125.980 Então, 126 E baixou para Vamos ver aqui Ó, ele consegue puxar pra mim Se eu descansar o mouse aqui Mas dá pra fazer assim também, ó Mais fácil Ó Vem aqui, ó Baixou pra 131 Então você pode olhar por aqui, ó Tá vendo? Ó, ele tá aqui Nessa região Ó Que é 130 mil aqui Tá bom? Eu já olhei E baixou Pra Deixa eu ver aqui, peraí Ó 160 Baixou pra 130 Entendeu? Eu tinha olhado errado Aqui, ó 160 160 Baixou pra 130 Então, quer dizer Deu 300 dólares aqui de drawdown Então, valeu a pena Valeu a pena É um robô bom Não é ruim Aí, se você quiser pegar uns robôs melhores Você vem aqui, ó Né? No caso, eu tenho muito Aqui, tem muita configuração Eles vão lucrar menos Olha isso aqui, ó Vamos lá Agora você vai ver a diferença Dessa configuração aqui, ó Tá vendo? Deu um rebaixamento menor Tal Operou menos Tá vendo? Então, esses robôs Que vai dar uma performance melhor Só que eles lucram menos E aí, o que você tem que fazer? Colocar mais capital E operar mais pesado Você entendeu? E esse é o jogo Sem frescura Sem inventar moda Sem querer Vender curso Achando que é meio maravilha Sem querer vender robô Achando que é meio maravilha Não é Passa uns calor Mas vale muito a pena, cara Hoje mesmo aqui Eu tô aqui de boa Tranquilão Tava na academia Agora eu cheguei Tô indo jogar tênis E o mercado trabalhando aqui pra mim Operando o tempo todo Você entendeu? Bem de boa Sem crise Aqui, ó Realmente esse cenário Foi o pior, entendeu? Ó Um cenarinho que Ele teve um drawdown maior Olha, tá vendo? Pô, mas lucrou pra caramba O robô, ó Tá vendo? Deu um drawdown de 300 dólares Lucrou 65 Só que o pior cenário Foi apenas esse daqui Então eu não consigo invalidar Ver um Nossa, não funciona Porque deu um pior cenário Nessa região Não De repente Se a gente alterar o horário Otimizar o horário aqui A gente vai conseguir Uma performance boa Ainda melhor nisso daqui, né? Então aqui, ó Tipo eu mesmo aqui Lucrando aqui os robôs Tá vendo? Todos os robôs aqui Tem, ó Blue Pro Brasil África do Sul Etiópia Tá vendo? É o nome dos robôs França Olha o quanto eu ganhei hoje 690 dólares Entendeu? Conta real Aqui, ó Roboforex aqui também, ó Tá vendo? Ó, tô ganhando aqui 90 e poucos dólares 80 dólares aqui, ó Ganhei 905 aqui hoje Você entendeu? Então Não adianta a gente Querer Achar que é mil maravilhosos Não é não Mercado financeiro é correria Aqui tem meu robôzinho Da Coisa aqui, ó 51 mil esse último mês, hein? Já mais 200 mil de saque aqui Tá vendo? Esse é o O sniper O sniperzinho aí Que eu opero lá pelo fundo Então, pessoal É isso, né? Não dá pra iludir ninguém No mercado, cara Não tem ninguém bobo Não tem ninguém besta, não Mas vocês precisam Confiar, né? Confiar Acreditar Que dá dinheiro Porque dá Dá dinheiro sim, tá? Dá dinheiro sim Não dá dinheiro Pra as pessoas Que operam alavancado, né? Por exemplo Eu tô falando pra você Que esse é um robô Que roda, por exemplo Com 300 dólares Dá pra você começar Com 100 Ciente Que se precisar Aportar mais capital Você vai colocar mais dinheiro lá Entendeu? Eu não vou iludir Não vou te iludir mesmo Jamais Aí você vai lá Pô, começa com 100zinho E tal Foi pra 110 120 130 140 De repente Deu um drawdown De 100 Aí você começa a se assustar Alguma coisa do tipo Aqui não deu Aqui não deu Porque isso foi drawdown pequeno Mas aqui, tá vendo? Essa região que foi chata Entendeu? A região que você tem que acreditar Aí a pessoa se apavora A pessoa tá alavancada Ela não tem capital Pra proteger essa operação Entendeu? Poxa, isso aqui é o mesmo Que numa empresa Se tiver 2, 3 meses fraco Só vai sair dinheiro da conta O caixa da empresa vai zerando Entendeu? Então isso acontece muito Muito com os traders Eles desistem Porque nesses momentos aqui Eles acham que tem que desistir Tem que ser tudo perfeito Tem que ser essa linha reta Aqui pro resto da vida Ah, quem diria? Quem diria? Quem diria? Não existe, pessoal Não existe Existem robôs que operam E saem no mesmo dia Existem robôs de montagem De posição Você precisa descobrir Qual que é o teu perfil Entendeu? Qual que é o teu perfil De operação A partir disso Você vai lucrar De maneira consistente Pode apostar Ah, eu sou mais agressivo Eu sou mais conservador Ah, eu sou moderado Nem muito, nem pouco Entendeu? Muitas vezes você pensa Que você é de um jeito E você é de outro Por quê? Porque o mercado Ele é assim Ele te judia Entendeu? Ele te judia Vamos colocar aqui Um outro ativo Só pra gente ver O que que dá Aleatoriamente falando Tá aí o USD Vamos ver Qual é que é Só pra gente dar um Brincar aqui Os parâmetros São basicamente os mesmos Vamos ver se funciona No EURUSD Essa estratégia Tô testando aqui na íntegra Não sei se é bom não Tô falando já Se acaso der ruim Aí eu já tô avisando Tá vendo? Dá pra gente colocar Uma arbitragem O que que é uma arbitragem? Colocar os dois robôs Pra operar junto Só vim aqui Permitir arbitragem Coloca aqui na Blue7 Pro É da hora isso daqui Vocês não tem ideia É muito da hora Entendeu? Aí ó Tá indo bem Ó Maravilha hein Dá pra pôr pra rodar também Vou pôr aqui junto Aqui na cambada Aqui ó Eu tenho nove robôs Cara ó Três Seis Nove robôs Tem noção? Nove robôzinho Tem dia que eu tô ganhando Por exemplo Quinhentos e perdendo trezentos Eu vou lá e zero tudo Fica com duzentos de lucro Tá top Né? Não pode ser Querer ganhar tudo também não Querer ganhar o mundo A maioria dos traderês Quer acertar tudo Achar que é perfeito Eu não mostrei Mas a fim vista Indica eu acerto trinta por cento E eu tô lucrativo no trade ainda Entendeu? Olha que maravilha aí ó Tá vendo? Não adianta Quando o robô é bom Ele vai dar dinheiro Em vários ativos É que eu sei Que o euro SD É bem parecido com o GBPUSD Por isso que eu coloquei Aí dá pra pôr um aldecade Aqui também Bem tranquilão Vamos ver como vai ser Aqui ó Tá vendo? Olha que maravilha Pessoal Olha que Olha É um robô maravilhoso Blue 7 Pro A longo prazo O negócio é gringo Não tem pra ninguém Beleza pessoal? Tô finalizando aqui Então esse vídeo Mostrando aqui pra vocês Aqui na íntegra Olha que curva linda Meu Deus Olha Olha 6 Olha só Com 100 dólares Você faz isso aqui Eu vou até salvar Esse robô aqui Mas agora Blue 7 Pro Euro O SD Depois eu finalizo ele Certinho E mando pros clientes Ó Robôzinho na íntegra Né? Doe Pro Euro SD Pronto Salvei Já tá na mão É isso aí pessoal Então quem quiser conhecer Blue 7 Pro Quem quiser conhecer Os nossos sites Aqui ó Tem todos os meus sites Aqui Ou você vai lá No nosso Instagramzinho Aqui ó Todas as informações Aqui ó Vê os Os depoimentos Resultado Tá vendo? Tudo aí Tá tudo aí Tem muito conteúdo Aí pra vocês verem Tá bom? Bastante coisa Aqui ó Aprovação Mesa proprietária Robôzinho pra gestão Esse robô é muito bom Esse robô é bom Dá uma olhadinha nele também Vale a pena Vocês dão uma olhada nele Tá? Resultado aqui de cliente Ó Tem muita coisa boa Pra nós galera Só que Sabedoria pessoal Não vai fazer loucura Pelo amor de Deus Tá? Não vão fazer loucura não Que vocês vão Se estrupiar aí no mercado Beleza? É nós galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo aí Então Vamos pra cima